E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vai ter um jantar beneficente da Sabrina Sato, você foi convidada, vamos, vamos direto. Aí eu falei, tá, beleza, vamos, só que eu tô com roupa de bailarina ali no meio da filmagem, eu tinha ido muito pior que isso, eu tava de legging e camiseta, que foi a minha roupa do dia. Entendi. E aí eu falei assim, eu ainda tenho que fazer a postagem hoje dessa roupa, em algum contexto, tem que publicar. Daí ela, quer saber? Bota a roupa, a gente tira foto lá no evento, sabe? Aí eu falei, entrega tudo. Aí eu falei, mas vai, tudo bem eu ir com essa roupa assim? Qual que é o mood, né? Ela falou, meu, tranquilo, vai ser uma coisa pequena. Elas vão com roupa de praia. Não, gente, vai ser uma coisa pequena, era um grande leilão com pessoas comprando milhões de coisas pra ajudar milhões de instituições, todo mundo com vestidos de milhões também. Era assim, um evento de milhões. Resumindo. E eu lá. Você se sentiu mal imediatamente ou não? Sabe que eu demorei pra entender o que tava acontecendo. Eu tava feliz de ter ido no lugar. Você realmente tava arrumada. Tava tudo ok com a sua roupa. Mas comparando com as outras... Se tirasse a saia, tava tudo certo, né? Assim, colocasse uma calça branca, um negócio, uma saia... Exato, tava ilesa até hoje. E essa foto me persegue, olha, porque a galera adora esse meme, inclusive eu também. Eu sou muito defensora dessa imagem mesmo, porque eu adoro. Quando a gente for tirar a foto de hoje, a gente vai botar essa posição... Sim, lá no carrossel. Aqui, ó, note, note que todas estão sorrindo, menos você. A gente vai fazer o contrário. Só você com sorrisão e nós duas assim, meio tristona. Vamos recriar esse meme hoje. E sabe qual é o pior? Esse aí time. Eu não me toquei no evento. Pra mim, tava tudo bem. Eu não sei, eu tava tão... Eu tava feliz e, tipo assim, eu encontrei um monte de gente lá nesse evento. Tipo assim, na minha cabeça era, meu Deus, a Marília Gabriela tá do meu lado. Caramba, isso é muito legal. Eu tava muito animada com a situação. E aí, eu não tinha me ligado nisso da roupa, assim, sabe? Ainda mais há anos atrás, não me ligava mesmo de jeito nenhum nisso, assim. E aí depois, quando o meme surgiu, aí eu falei... Pode crer, eu tava de saia jeans. O pessoal tava meio formalzão, né? Acho que tava meio fora. Mas é isso, eu tava empolgada com a situação. Então, eu só me liguei depois com o meme mesmo. E eu já tentei me justificar várias vezes, explicar. Gente, não foi uma escolha minha. Era um público, uma marca. Eu tinha que postar. Falaram que o evento era uma coisa simples. Essa assessora da época falou assim... É um jantarzinho, é coisa pouca. Fica tranquila, é muito de boa. Aí, quando eu cheguei, era um grande evento. Todo mundo desfilando. Que nem aquele da Pabllo na pré-estreia de Aladim, eu acho que foi. Como foi esse? Todo mundo foi de gala e a Pabllo tava de mochilinha, crope e de shortinho. Tem essa? Tem essa foto? Cara, tem essa foto? Pra eu não me sentir tão mal de ter errado dessa foto. Pabllo Vittar, Pabllo Aladim. Pabllo Roupa Errada. Sempre coloca o nome Roupa Errada, parece. Ou coloca Pabllo Vittar Aladim. Deve ter. Se for esse... Eu queria muito ver pra eu entender que eu não sou a única que já passou por isso, sabe? Não, Pabllo também, Pabllo também. Ufa, gente. Se o Pabllo... Se aconteceu com o Pabllo... Olha lá, olha lá, olha lá. Eu amei, tá todo mundo montado. Olha lá. E de mochilinha, assim. De mochilinha, de shortinho. Amei, pronto. É porque ela não tava entendendo que era a pré-estreia oficial do filme. É a mesma. Entendeu? É tudo um erro de comandinha. Ela achou que era assim, ah, tá estreando Aladim. Tipo, me chamaram pra ir assistir. De jeito, vou ver o filme. É falha na comunicação. Exato. Acontece, olha lá, ó. Pessoas mal assessoradas. Viu? O que que acontece? Eu não sei quem que tava assessorando o Pabllo nesse dia. Ou se não tava. Olha lá. Aconteceu isso. Olha, cara, olha a cara. Eu gosto da carinha. Carinha dela tá tudo. Essa cara de, tipo, acho que eu tô errada. Eu adorei. Perfeito.